A Força é o Pai A Força faz acreditar Que cada um tem suas lutas Nem sempre é fácil de ganhar Acreditar Que amanhã vai ser melhor Que as dores vão mudar Tudo isso vai passar E a semente que plantar Florescerá À medida que o tempo vai passando Você cai e segue levantando À medida que o tempo vai passando Você cai e segue levantando Acreditando Que amanhã vai ser melhor Que há motivos pra seguir Que não pensa em desistir Que há motivos pra sorrir Que não pensa em desistir Que há motivos pra seguir Eu tô aqui Pro que der e vier Eu tô aqui Pro que der e vier Eu tô aqui 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 Pro que der e vier Eu tô aqui pro que der e vier Eu tô aqui Pro que der e vier Tô aqui, pro que der e vier Tô aqui, pro que der e vier Tô aqui Oi, eu sou a Malu E eu vou tocar, quer dizer, falar, né? Uma poesia que eu fiz pra Amanda Então, é aqui pra você, Amanda A Rainha Sou toda elegante usando maquiagem Eu sou brilhante, já vi minha tatuagem Amo usar chapéus e na boca batom Já ganhei vários troféus por causa do meu dom Todo mundo acha que eu tô presa Mas essa cadeira não me segura Não sou uma garotinha indefesa Comigo não tem frescura Todo mundo acha que eu tô presa Mas essa cadeira não me segura Não sou uma garotinha indefesa Comigo não tem frescura Amo? Amo? Amo?